O curso do Saber Direito é sobre direito notarial e registral. As aulas apresentadas pelo tabelhão de notas Andrei Guimarães Duarte mostram a matéria como forma de prevenção de conflitos. O que a legislação brasileira diz sobre o tema, os princípios, competências e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Caros, estamos aqui de volta. Vamos continuar esse nosso bate-papo sobre direito notarial e registral, principalmente direito notarial. Vou tentar agora, para situar, fazer um link entre as questões técnicas jurídicas que nós tratamos, sobre a função notarial, com a prática notarial, principalmente para aqueles que já foram 14 notas, vão conseguir ali imaginar, lembrar do que fizeram e entender, então, as etapas que eu disse. O conteúdo da função notarial, vão identificar o conteúdo da função notarial na prática, naquilo que presenciaram, às vezes, ou até mesmo que possam imaginar como funciona. Portanto, nós vimos agora que a função notarial tem ali como um dos seus elementos, como uma das suas características, o notário como um consultor jurídico. E aí, então, nós vamos trabalhar essa questão. Imagine, então, um caso concreto. Uma pessoa, e você já deve ter participado, seja acompanhando um familiar, seja praticando vocês mesmo um ato, já se dirigiram ao cartório de notas. E não se dirigir, por exemplo, ao cartório de notas, com o objetivo, por exemplo, o objetivo de comprar ou vender imóvel. Portanto, o notário, nessa hora, ele vai atuar para você como consultor. Você se dirige ao cartório de notas e ele vai, e você vai questionar, vai perguntar o que eu preciso para comprar o imóvel? Quais documentos? Quais características? Quais são o que engloba? O que tem em volta? Quais são os elementos, fatos, características, circunstâncias que eu tenho que passar para você para saber se essa compra e venda vai ser segura ou insegura? Aqui, o notário atua, portanto, como consultor. Ele exara, exara, ele faz um parecer, ele fala para você, sim, isso está correto, isso não está correto, assim nós podemos, assim nós não podemos. Ele esclarece, portanto, sobre a possibilidade jurídica de se realizar determinado ato, sob a forma jurídica adequada. Sim, você pode ou não pode praticar o ato? Sim, se você quer praticar o ato, vai ter que ser dessa forma, porque com essas características, com essas cláusulas que você deseja, não pode ser feito. E no final, ele elabora o ato. Mas, portanto, então, ele é um consultor, consultor se pode ou se não pode, ou um consultor pela melhor forma para atingir o objetivo de ambas as partes. Portanto, aqui vale uma ressalva. Nesta consultoria, não é uma consultoria, nesta questão de consultoria, devemos fazer uma pequena distinção com relação aos advogados. Os advogados fazem uma consultoria, primeiro, uma consultoria parcial, porque ele expede um parecer e diz ao seu cliente qual a melhor forma de ele atingir o objetivo dele. Segundo, a atividade do advogado é muito mais ampla. Ele faz uma consultoria sobre vários aspectos levados a ele pelo seu cliente. O tabelião, ele faz uma consultoria, primeiro, imparcial, porque ele tem que defender, ele vai ali promover o interesse de ambas as partes. Segundo, ele tem um aspecto mais restrito. Ele faz consultoria sobre o ato que se pretende praticar, sobre a questão jurídica de fato e de direito, que pode chegar à prática de um ato ou não. Portanto, é mais específico, não é qualquer consultoria. O tabelião não deve, não deve ultrapassar esse espaço, porque é próprio da atividade do advogado, é próprio da atividade do advogado, é privativo da atividade do advogado, dos nossos nobres colegas e irmãos advogados. Portanto, cumpre essa ressalva. Então, você vai ao cartório de notas, leva uma questão jurídica, leva uma questão, um interesse, um objetivo, uma finalidade, e o consulta o tabelião. Essa consulta pode ser escrita, extremamente rara, mas já aconteceu, inclusive, comigo, faço uma consulta escrita e eu respondo, expesso o meu parecer de forma escrita, pela possibilidade ou não do ato, pela melhor forma de se fazer o ato ou não. E a consulta mais ou menos mais normal é a consulta oral, ou seja, as pessoas vão rotineiramente, cotidianamente ao cartório e fazem perguntas sobre formas de atingir suas finalidades, seus objetivos, como comprar, como vender, como fazer o inventário, como repartir os bens no inventário, como separar, como repartir os bens na separação, no divórcio, como fazer com que a sua vontade seja obedecida quando ele morrer, através de um testamento, como ele fazer com que a sua vontade seja reconhecida e aplicada quando ele estiver incapaz de manifestar a sua vontade, como no testamento vital, que é um ato extremamente interessante, que é um ato ali onde a pessoa deixa as suas diretrizes antecipadas de vontade, ou seja, ele fala, olha, eu estou em coma e eu quero isso, isso e isso do tratamento, as coisas vão ser solucionadas assim. A sua vontade, por exemplo, de ter um regime de bens diferentes, o tabeleão vai consultar qual regime de bens que pode, ah, eu tenho mais de 60, tenho mais de 70, eu tenho 80 anos, como é que eu quero fazer um regime de bens da comunhão? Você não pode, a lei lhe obriga a separação obrigatória de bens, e assim por diante, ou seja, é atividade de consultoria algo extremamente importante para o notário e algo que os notários devem sempre zelar, porque é o que faz o aspecto humano da atividade notarial, é o que humaniza a atividade notarial e com isso, e reforça a sua importância, e reforça a sua necessidade, principalmente como agente público, equidistante das partes, diferentes de um advogado, diferentes de fazer um instrumento de compra e venda num banco, que é um interessado do ato, diferente, por exemplo, de se fazer um ato com a outra parte, sem nenhum terceiro de longe, imparcial, ou seja, portanto, vai até um cartório, você vai estar verificando na prática, e faz uma pergunta para o tabeleão, você vai estar verificando na prática a atividade de consultor do notário, ok? Depois disso, quando o notário, ele espere o seu parecer, e algumas pessoas já podem ter visto isso, ele vai lá e fala, olha, isto não dá, eu queria doar todos os meus bens para os meus filhos, não podemos, você não pode doar todos os seus bens, eu queria doar todos os meus bens para terceiro, mas eu tenho filhos, os filhos são herdeiros necessários, você tem que reservar 50%, ou seja, ele está servindo como consultor, e aqui ele passa a servir também como polícia jurídica, ele vai falar para você, ele vai verificar a juridicidade, ele vai verificar os aspectos jurídicos daquela, da tua finalidade, do seu objetivo, dos fatos que envolvem o seu, o que você pretende praticar, e ali ele vai falar se pode ou não praticar o ato, e mais, ele vai ver se você pode ou não praticar o ato, mas ele também vai ver se a sua vontade é isenta, se a sua vontade é imune, portanto, quando você foi num cartório de notas, quando você foi num cartório, e lá você fez perguntas, e lá ele falou isso pode, isso não pode, nós estamos diante de uma polícia jurídica, e quando você fez o seu ato, lembra lá, você indo na escritura e assinando, o notário está atestando, ele está verificando com fé pública, que a sua vontade foi isenta, que a sua vontade não tinha, não estava viciada, a sua vontade não estava contaminada, por erro, dolo, coação, e todos os outros vícios de consentimento, isso é extremamente importante, estamos identificando ali, os conteúdos da função notarial, no dia a dia, na prática, na hora, você vê, principalmente quem já foi ao cartório, isso pode, isso não pode, isso pode, e da forma que pode, portanto, a polícia jurídica, é extremamente importante, porque ali ele faz, um elemento, uma atividade extremamente importante, na atividade notarial, que é uma atividade de profilaxia, ele arruma, ele limpa, ele sana, ele corrige, e a partir disso, ele retira elementos de potencial ilicitude, de potencial lide, e ele acautela, ele exerce a prudência, ele previne o litígio, isso é importante, portanto, essa atividade de profilaxia, é extremamente importante, para que as partes, atinjam o seu interesse, a polícia jurídica, portanto, tem ali, tem como principal finalidade, ajustar a vontade das partes, a legalidade, ajustar ao ordenamento jurídico, é isso, que o notário faz, quando ele fala para você, pode ser feito o ato, não pode, quando ele atesta, ele faz pergunta para você, olha, tudo bem, alguém conversou com você, essa é a sua vontade, você tem certeza do que você está falando, esse é o teu testamento, alguém induziu você, alguém falou que você tinha que deixar para Y, ou X, ou isso nasceu da sua própria, da seu próprio raciocínio, isso tudo, ele está ali exercendo a polícia jurídica, que visa, portanto, saber se pode ou não praticar o ato, e qual a melhor forma de praticar, e visa, portanto, saber se aquela vontade manifestada na frente dele, ele é totalmente isenta, ok? E mais agora, o terceiro aspecto da função notarial, é um retrospecto breve, pessoal, só para a gente ir situando, o que a gente vai falando, com o campo prático, é a forma, isso é extremamente importante, a função notarial, ele tem essa característica, seu terceiro elemento de composição, a forma jurídica, ou seja, o tabelião, o notário, ele documenta a vontade das partes, ele formaliza aquela vontade, ele, as partes manifestam a sua vontade, e ele dá a forma que vai fazer com que aquela vontade atinja o seu objetivo final, portanto, a partir do momento que ele qualifica positivamente, sim, esse ato pode ser praticado, ele passa a redigir, a elaborar, a conformar, a imaginar as consequências jurídicas, a imaginar os requisitos jurídicos, a imaginar as limitações jurídicas, e vai dar a forma que exige para atingir o seu objetivo. Portanto, a forma final, que nós dissemos, extremamente importante, a forma, é uma opinião minha, tá, pessoal? Então, é uma, aqui vai um juízo de valor meu, estamos esquecendo da forma, e quando as pessoas não percebem isso, e fazem as coisas sem refletirem, e a forma faz com que elas reflitam, maior campo de litígio, mais processos, e mais processos, por mais que questionem, às vezes, a atividade notarial como prevenção, mais processos, é sempre mais custoso, do que mais prevenção. O processo é pesado, o processo é caro, o processo é emocionalmente, pesado, emocionalmente custoso. Então, pensem nisso, pessoal. Virou, vala comum, isso é burocracia. Quem disse que burocracia é ruim? Depende, tem burocracia boa, tem burocracia ruim. Burocracia, tem uma amiga que sempre cita isso, burocracia é igual ao colesterol, tem o bom e tem o ruim. O que é errado é excesso da burocracia, burocracia sem qualificação, ou seja, burocracia sem qualidade e assim por diante. Portanto, a forma é importante, a forma faz a pessoa refletir, a forma faz a pessoa certeza do momento que ela é obrigada e a forma permeia as pessoas que participaram do ato de obrigatoriedade e segurança. Portanto, pessoal, a formalidade, a solididade não pode ser relegada a segundo plano. As consequências é o aumento de número de processos, as consequências é o aumento de LID. Beleza, função notarial, falamos aí em questões até pouco filosóficas, culturais, de formação da nossa, da evolução do nosso sistema jurídico, da necessidade de prevenção, da escolha feita pelo legislador brasileiro, isso há séculos, em adotar o ordenamento jurídico, o sistema jurídico romano, com outros princípios, com essa forma. Isso é uma questão até filosófica e da inserção do direito notarial, do notário, dentro desse sistema total, desse todo, esse núcleo de sistema que funciona de engrenagens na necessidade de prevenção. Aliás, prevenção, que às vezes a gente nem sabe o que aconteceu, por isso que às vezes é difícil de mencionar a importância, porque a prevenção, ela só percebe quando você, quando ela falha. Ou seja, olha, aqui falhou, então, não foi previsto, ninguém deu errado, mas ela funcionou nas milhares de vezes que ninguém questionou nada. Então, vamos tratar agora de um aspecto mais positivo, um aspecto mais legal mesmo, positivo, legal, tratando um pouco de observar as normas que regem a atividade notarial e registral, as serventias extrajudiciais, todo o serviço extrajudicial. E vamos agora, pessoal, para a primeira questão que nos é trazida pelo nosso estudante aí do outro lado da telinha. Entramos agora numa questão de natureza mais prática, de uma natureza organizacional, ou seja, vamos ver agora a formatação que o ordenamento jurídico deu para a prestação da atividade extrajudicial. E isso tudo está previsto na lei. Lei 6.015, lei 8.935, artigo 23.0 da Constituição Federal. E lá nessa lei, e lá na lei diz, cartório não pode ter filial. O cartório deve exercer, prestar o seu tabelião. O cartório não presta serviço, o tabelião presta, o oficial presta, o registrador presta. O cartório é ali o núcleo, mas ele é físico, ele não tem tanta importância. A importância é o tabelião, o notário, ele é o prestador. Pessoa física, ele é o prestador. O cartório não é pessoa jurídica. Portanto, pessoal, o tabelião, ele deve prestar a sua função, o seu serviço, e o registrador também, num ambiente de continuidade. Não pode haver solução dessa continuidade, não pode haver pedaços. O cartório, ele é feito num imóvel, ele é todo, a função é exercida num local só. Então, não pode haver filial, deve haver continuidade. Toda a função, todo o arquivo, a prestação de serviço, o atendimento, é feito em um só local. Então, uma regrinha que nós vamos ver agora é que cartório não pode ter filial. Vamos retornar agora, então, como eu disse, a gente vai fazer essa análise mais legalista, mais positiva, das normas legais que regem a atividade, que conformataram, que formataram a prestação do serviço de acesso judicial no Brasil, normas que nem sempre exaurem a matéria, aliás, quase nunca exaurem a matéria e há necessidade de alguns julgamentos da STF, como o caso da aposentadoria compulsória, como o caso da criação de novos cartórios, como se procede, como casos da responsabilidade do notário e assim por diante. Vamos a esta análise das normas legais e também constitucionais que tratam do notário. Como eu disse, o artigo, o notário, a função extrajudicial, desculpa ficar forçando o notário, mas a função extrajudicial, notários e registradores, ela é prevista no artigo 236 da Constituição Federal, ao artigo oriundo do poder constituinte originário. Ele já estava na Constituição desde 1988 e havia também algumas, havia também nas anteriores Constituições, mas na Constituição de 1988 ele está ali especialmente inserido no artigo 236. O parágrafo 1º do artigo 236, ele diz que a lei regulará a atividade, disciplinará a responsabilidade civil e criminal do notário, dos oficiais de registro e seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo poder judiciário. Portanto, aqui nós temos vários assuntos num só parágrafo do artigo 236. Primeiro, responsabilidade civil e criminal dos notários. A responsabilidade civil e criminal dos notários é criminal ela é pessoal pelo ato e diretamente praticado como toda a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil ela é subjetiva por força de uma norma de uma lei que nós vamos falar daqui a pouquinho recente, uma lei de 1916. Continuando, indo para o ordenamento infraconstitucional, nós temos a lei 8.935 de 18 de novembro de 1994 que regula que traz todas as normas gerais que regulam atividade notarial e registral. Importante passar para vocês, atividade notarial e registral é uma atividade extremamente regulada. É uma atividade onde há um complexo de normas regulando a prestação desses serviços. Nós temos leis, nós temos normas do Conselho Nacional de Justiça e nós temos normas das corrigidorias gerais. cada Estado tem as normas da Corrigidoria Geral de Serviço da forma de como deve ser prestado o serviço. O artigo 37 ele traz justamente isso, ele fala da fiscalização do artigo 37 da lei 8.935. Ele vai falar da fiscalização judiciária dos atos notariais e registrais mencionando, portanto, que será exercida pelo juiz competente assim definida na órbita estadual e do Distrito Federal. sempre exercida de ofício e também mediante representação de qualquer interessado quando dando observância pelo notário ou pelo registrador de alguma norma e da possibilidade de uma norma legal ou alguma falha no serviço prestado. Portanto, o artigo 37 ele traz que, primeiro, a fiscalização do Poder Judiciário reforça o que lá atrás nós falamos que a atividade extrajudicial no Brasil sempre caminhou lado a lado com o Judiciário sempre foi uma atividade que tem orgulho de ser uma assistente direto do Poder Judiciário sempre teve vínculo com o Poder Judiciário certo? Ele diz que cada unidade deverá ter um juiz competente ou seja eles são chamados como juiz corredor permanente cada cartório então vejam bem é uma atividade muito regulada é uma atividade extremamente fiscalizada e daí decorre e daí decorre a grande confiabilidade que essa atividade tem ela é fiscalizada portanto pelo juiz corredor permanente cada unidade de serviço extrajudicial tem um juiz corredor permanente ele que faz a fiscalização da utilidade de como está sendo prestado o serviço qual a forma de prestação do serviço se estão sendo atendidas as normas se o serviço está sendo prestado de forma eficiente se a estrutura do cartório é adequada à prestação do serviço a demanda do serviço e assim por diante e ele recebe também as reclamações dos interessados que alegam suposta que haja um suposto uma violação de norma ou uma prestação de serviço com má qualidade e que deve ser reparado e que deve ser focado importante falar da fiscalização do judiciário é que a fiscalização diante da previsão mesmo normativa legal da independência do notário e da constituição do exercício privado da atividade tendo o notário independência administrativa de pessoal e financeira a fiscalização do judiciário está diretamente relacionada à qualidade do serviço prestado ou seja ou seja o juiz analisa fiscaliza aquela atividade para ver se a lei está sendo cumprida se o serviço está sendo prestado de forma eficiente com qualidade e ele fala olha o serviço não está de forma eficiente com qualidade adeque e faça o que tiver que fazer para melhorar contrate mais melhora a estrutura não sei mas o serviço tem que ser prestado com qualidade o foco da fiscalização é a qualidade da prestação do serviço de acordo a um serviço prestado adequadamente portanto a fiscalização do poder judiciário através de cada unidade cada unidade de serviço extrajudicial possui um corredor permanente que fiscaliza a atividade e assim como também pode ser fiscalizada diretamente pelas corredorias ou seja pela corredoria geral de justiça de cada estado e também pelo CNJ que também exerce essa fiscalização normalmente em questões mais abrangentes não em questões específicas menores do dia a dia da C20 mas em questões de repercussão mais genérica repercussão mais geral portanto lei 8.935 de 1994 artigo 37 trata da fiscalização estamos tratando portanto de regulação e fiscalização cumpre aqui uma pequena ressalva vamos dar um passo atrás do que a gente está conversando quando a gente fala em fiscalização a constituição de 88 a constituição artigo 236 fala de fiscalização mas aqui a gente tem que entender fiscalização em sentido amplo fiscalização nesses termos traçados pela constituição é regulação ou seja o órgão que foi incumbido o poder judiciário que foi incumbido de fiscalizar a atividade extrajudicial deve regular a atividade extrajudicial eles pedem normas de regulação ele direciona a prestação da atividade extrajudicial através de norma ele tem esse poder normativo ele fiscaliza a prestação desse serviço aqui é fiscalização estrito senso fiscalização mesmo verifica verifica cotidianamente verifica sempre a todo momento a adequação da prestação do serviço e também um poder e por último quando fala em fiscalização fala também em poder sancionatório ele aplica norma ele aplica a sanção àquele que violou as regras de prestação do serviço extrajudicial importante falamos de três e cada vez mais é também fortalecida nessa questão de fiscalização lato senso fiscalização regulação fiscalização 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 sanção temos agora fiscalização instrução cada vez mais as corredorias também tem se voltado para o aprimoramento da atividade ou seja um serviço educacional melhorar a prestação da atividade auxiliar os notários registradores na evolução da melhor prestação dessa atividade isso também é extremamente importante essa quarta faceta desse elemento fiscalização continuando pessoal a tratar ainda de regulação e fiscalização veremos que no artigo 38 da lei 8935 de 1994 estou sempre reforçando essa é a lei de regência da atividade extrajudicial o juiz competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez qualidade satisfatória e de modo qualidade satisfatória e de modo eficiente podendo sugerir alteridade competente elaboração de plano e adequado plano de adequado e melhor prestação desses serviços observados também critérios populacionais socioeconômicos publicados regularmente pela fundação do Xeando e IBGE ok o que eu quero dizer com isso quero dizer que o foco da fiscalização são serviços a análise do juiz está voltada para o serviço o serviço a função é pública é ali que é a fiscalização mais forte o serviço deve ser prestado de forma rápida com qualidade e eficiência e a autoridade competente o juiz o juiz competente aquele que a norma de organização de cada estado determinou para ser o juiz corregedor daquela unidade de serviço extrajudicial deve sugerir a adequação da estrutura do número de funcionários da própria das questões dos mecanismos de natureza de informática ou seja deve adequar aquela estrutura à demanda com critérios populacionais número de pessoas atendidas não pode haver fila fila tem que ser rápido no cartório assim como tem que ser rápido em qualquer lugar portanto adequar a prestação de serviço para a quantidade de pessoas à população da região a critérios socioeconômicos critérios socioeconômicos é o motivo também de que cada estado há por exemplo uma tabela de custas estabelecida por lei adequada às características socioeconômicas de sua região e assim por diante portanto os titulares das sementes extrajudiciais tem dependência para a organização e administração do serviço mas com foco independência na organização e administração mas voltada a prestação adequada com qualidade e rapidez ou seja você se adequa não importa como ninguém manda faz isso contrata isso contrata aquele mas se adeque e preste o serviço com qualidade ou seja a fiscalização do judiciário está focada nesta qualidade do serviço na legalidade e qualidade do serviço quando falo qualidade legalidade e também comodidade aí por diante ok artigo 38 da lei 8935 dito isso falamos da regulação e fiscalização com relação a regulação merece aqui apenas mais um pequeno adendo após a criação do conselho nacional de justiça nós podemos verificar uma tendência que ao conselho nacional de justiça elaborar normas mais gerais normas de caráter genérico gerais na regulação dos serviços extrajudiciais e as corrigidorias tem cada vez mais tratado de normas menores mais específicas de regras mais específicas mais práticas é uma tendência após a acomodação da após a criação do conselho nacional de justiça e a acomodação da atribuição administrativa do conselho e das corrigidorias e dos tribunais locais ou seja hoje há essa tendência a normas maiores normas genéricas um direcionamento da atividade da regulação da atividade notarial registral e normas menores mais específicas do voltadas para a prática do dia a dia mas a cargo mais das corrigidorias ponto regulação e fiscalização passamos isso vamos tratar das serventias em espécie as serventias em espécie ou seja vamos falar a lei 8.935 ela traz cada tipo de cartório ou seja cada tipo de especialidade cada especialidade de cartório e as suas atribuições nós vamos falar delas de cada uma dessas então agora Carlos antes de entrar nas serventias em espécie cada uma das modalidades especialidades que existe de serventia de cartórios vamos a mais uma questão os oficiais de registro civil podem fazer autenticações e reconhecimento de firmas? essa pergunta é um pouco complexa vou tentar trazer o histórico dela tá pessoal em alguns estados da federação havia a previsão legal e normativa da possibilidade dos registradores civis praticarem atos de autenticação e reconhecimento de firma quando da chegada da lei 8934 8935 de 94 o que aconteceu foi a lei para não alterar essa sistemática já existente em alguns estados previu que nos estados em que haja esta possibilidade essa autorização seja mantida essa autorização sejam mantidas essas autorizações seja recepcionada essa possibilidade dos registros civis fazerem autenticação e reconhecimento de firma naqueles que não havia esta previsão não há essa possibilidade então hoje nós temos estados onde há possibilidade do cartório de registro civil fazer autenticação e reconhecimento de firma porque já existia essa possibilidade antes da lei 8935 e estados em que não há essa possibilidade pela não existência de autorização nesse sentido quando dá do advento da lei 8935 de 94 ok vamos continuar então pessoal vamos agora então falar das serventias em espécie artigo terceiro da lei 8935 de 94 portanto no artigo terceiro nós estamos falando que ele fala que o notário ou tabelião aí viu o sinônimo notário ou tabelião oficial de registro ou registrador são profissionais do direito dotados de fé pública quem é delegado ao exercício da atividade notarial e de registro notário ou tabelião oficial de notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais de direito dotados de fé pública a quem é delegado ao exercício da atividade notarial e de registro ok tá tudo aquilo que a gente falou está aqui resumido, desde lá de trás que a gente comentou, está aqui no artigo 3º, 935. Caramba, professor, você podia ter falado isso logo. Então tá, mas temos que explicar o porquê das coisas. Já no artigo 5º, diz que os titulares de serviços notariais e registros são os... Aí nós vamos esmiuçar. O artigo 5º, ele vai o quê? Especificar as espécies, as especialidades de cartório extrajudicial existente. Teremos, portanto, notários ou tabelião. Notários ou tabelião, temos tabelião de notas. Tabelião de notas é aquele que você faz a escritura, compra e venda do seu bem, a doação, o inventário, o divórcio, a partilha. Você vai e faz um reconhecimento de firma, faz uma autenticação e assim por diante, um pacto antinupcial, um testamento. Temos os tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos, que exigem apenas em cidades portuárias para dirimir, para resolver, para praticar atos de direito notarial e registral, envolvendo contratos marítimos, relações de transporte marítimo, de solução de eventual contratos e acordos e compromissos relacionados à navegação e assim por diante. Temos os tabeliães de protestos, que são aqueles tabeliães que ninguém gosta de ir, só o credor, o devedor fica sempre muito preocupado de receber a cartinha. Que são os tabeliães que são aqueles que fazem uma cobrança, eles recebem o título que está em atraso, verificam a formalidade do título e notificam as pessoas para pagar ou então vai ter seu nome protestado. Portanto, titulares de cartórios de serviços notariais de registro são os notários ou tabeliães, que são tabeliães de notas, tabeliães oficiais de registro de contratos marítimos, tabeliães de protesto de títulos, beleza? Três tipos, três especialidades de cartórios relacionadas aos tabeliães. Do outro lado dessa chave, nós temos os registradores e oficiais de registro. Registradores e oficiais de registro, sinônimo, usem o termo que achar melhor. Tabeliães ou notários, registradores e oficiais de registro. Os oficiais de registro podem exercer nas seguintes especialidades suas funções. Oficiais de registro de imóveis, são aqueles que são o repositório de toda a história de um imóvel, que faz o registro da propriedade, as alterações do imóvel, o registro da compra e venda de um imóvel e assim por diante. Oficiais de registro de títulos, documentos e civis das pessoas jurídicas. Aqui vale uma ressalva. Se vocês lembram, o código, as alterações do Código Civil, que é novo para mim, porque eu sou da época do novo, mas para muitos ele já é velho, de 2002, ele traz lá uma distinção. Antes, as sociedades tinham como foco o ato de comércio. A prática de ato de comércio, a prática de não ato de comércio. As sociedades que tinham ato de comércio, elas eram vinculadas às juntas comerciais e as outras aos cartórios de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas. Por que eu estou falando isso? Porque depois da alteração, virou mais, o foco não é mais o ato de comércio, mas a organização em si. Estão sociedades empresariais organizadas de forma empresarial, sociedades não empresariais organizadas de forma não empresarial. E aí, as empresariais estão ainda vinculadas às juntas comerciais e aquelas que não são empresariais estão vinculadas às pessoas jurídicas, aos cartórios de registro de pessoas jurídicas. Então, é mais uma especialidade. Temos, portanto, ainda também o registro civil das pessoas naturais em interdições e tutelas. Esse é aquele primeiro cartório que todo mundo tem contato, é o registro civil que faz os registros do nascimento, casamento, da morte, as anotações e averbações, o divórcio, a anotação do divórcio, é tudo da interdição, da mudança da capacidade e assim por diante. Em alguns estados, faz o reconhecimento de firma e a autenticação. Portanto, e aí o próximo, nós temos ainda também os oficiais de registro de títulos e documentos, que na grande maioria das vezes é junto com os registros civis das pessoas jurídicas, que faz o registro de alguns documentos estabelecidos pela lei, como a alienação fiduciária de veículos e assim por diante. E tem ali uma atribuição residual, que é registrado o documento a título de conservação. Para aqueles que desejam conservar o documento, pode ir lá registrar. E, por fim, há uma previsão também dos titulares de serviços naturais de registro dos cartórios de registro de distribuição. Salvo engano, hoje, apenas no Rio de Janeiro, há esses cartórios de registro de distribuição, que atuam como distribuidores extrajudiciais e, por vezes, também judiciais. Tratamos, portanto, no artigo 3º, um conceito geral da atividade do notário registrador, um quadro geral. O artigo 5º traz ali as especialidades, ou seja, as espécies de cartório. Quais cartórios existem? Quais são os cartórios que existem? E divide ali em dois grandes grupos. Aqueles que são, que os seus oficiais são tabeliães e aqueles que os seus oficiais são registradores. Ok? Passamos agora, portanto, para o artigo 4º da Lei 8.935. Parágrafo 1º, o serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado também nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão. Parágrafo 2º, o atendimento ao público será no mínimo de seis horas diárias. Então, nós vimos aqui, da análise desse artigo 4, se extrai que o foco de toda a regulamentação, e assim como da fiscalização, é a prestação adequada do serviço público. A prestação com segurança, com qualidade, com eficiência, rapidez. Este é o foco. Isto tem que nortear a atuação do notário e do registrador no dia a dia da sua serventia. Portanto, nós temos aqui que ver que é que serão prestados o serviço de modo eficiente e adequado, em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente. Aqui é uma exceção ao gerenciamento administrativo. A independência do notário no gerenciamento administrativo é regra, mas aqui há uma exceção ao gerenciamento à independência. O juízo competente, que em regra é o juiz corregedor permanente, ele irá determinar qual é o horário, dia e horário, que melhor atende quem? A população. Qual é o horário que melhor vai atender aqueles que necessitam da prestação do serviço notarial e registral. Portanto, aqui, mais uma vez, o foco é sempre a prestação do serviço. Ok? Em local de fácil acesso ao público, o notário tem liberdade para determinar a localização da serventia, onde será instalado o cartório. Mas, o serviço, essa instalação, esta decisão, deve obedecer, deve ter em mente a melhor prestação do serviço e, dessa forma, em local de fácil acesso ao público. Ou seja, onde melhor ele vai atender o público da sua região, onde melhor ele vai atender o cidadão. E, em contrapartida também, onde ofereça segurança no arquivamento. O notário e o registrador, ele é responsável pelo arquivamento de todos os documentos que foram praticados, que ele usou para a prática do ato notarial, ou o arquivamento do próprio ato notarial. Isto é extremamente importante. Eu faço aqui um breve parênteses para falar uma historinha minha mesmo. O meu primeiro cartório que eu fui oficial, quando eu passei a primeira vez no concurso público, eu fui para uma cidade chamada Piraju, no interior de São Paulo. Era um cartório extremamente antigo, era um cartório de 1881. E lá eu tinha escrituras de 1881. Ou seja, o tabelião deve, ele tem a guarda desses documentos de extremo interesse público, e documentos que são públicos, e ele deve oferecer, escolher o local que seja de acesso fácil ao público, mas também que ofereça segurança para o arquivamento de livros e demais documentos. Nesse ponto, vamos passar para o primeiro, e ali nós temos uma pequena exceção a essa regra de fixação dos horários e tal, que é o registro civil. O registro civil é um cartório que tem extremo vínculo com a cidadania, extremo caráter social. Logo, e as situações que exigem a participação do registrador civil, elas são situações, às vezes, de urgência, né? Portanto, como é, situações de nascimento, de morte, necessidade de um casamento, portanto, a lei abre uma exceção ao registro civil, permitindo que ele preste a sua função, preste, que ele abra, não preste a função, a função do notário registrador pode ser preenchida fora dos horários normais, mas o cartório, ele permite que o cartório de registro civil abra, esteja aberto ao público, que atenda ao público em dias fora dos dias úteis, como sábado, domingo e feriados, e para tanto, ele não precisa estar aberta toda a sua estrutura, mas ele pode funcionar na espécie, na forma, no sistema de plantão, sempre adequado a quê? Sempre com estrutura adequada, no tamanho, na quantidade de funcionários e assim por diante, de forma adequada a atender a população, adequada a atender a demanda da população. A atividade notarial tem como foco atender a demanda da população. É para isso que está lá, e assim, há necessidade, para isso que ela existe. E há necessidade, portanto, de atender a população de forma segura, e dar para a população essa possibilidade de prevenção de litígios, por isso que há essa previsão. Por último, nós temos aqui, no parágrafo segundo, a previsão de que a atividade notarial de registro, o cartório, o cartório, vamos falar cartório, mesmo que seja uma linguagem bem coloquial, mas é o que todo mundo mais utiliza. O cartório deve estar aberto, no mínimo, seis horas por dia. Aqui é mais uma exceção à independência administrativa funcional do notário. O notário, ele tem independência administrativa, gerenciamento administrativo, mas ele tem que seguir algumas regras, todas as regras pautadas em quê? Pautadas na manutenção da qualidade do serviço prestado. Caros, vamos à nossa terceira questão. Vamos à dúvida. Por que alguns cartórios acumulam mais de uma especialidade? Muito importante essa pergunta. Aliás, eu falei isso para todas, estou ficando repetitivo, mas é realmente muito importante. Essa pergunta está diretamente relacionada à adequação da prestação do serviço. Ou seja, os cartórios são representantes do Estado, ainda que exercido de forma privada, em todas as localidades do Brasil. Ele está presente em todas as localidades. Você tem um registro civil em cada cidade do Brasil. Portanto, há necessidade de se adequar essa estrutura à demanda, à população local. Não haveria por quê? Nós temos uma cidade extremamente pequena, com 5 mil habitantes, por exemplo. Cada tipo de cartório lá presente, eles não seriam sustentáveis. Lembramos que o cartório tem um gerenciamento financeiro. Lembramos que o cartório não tem orçamento público. Ele não utiliza de dinheiro público. Então, ele utiliza, ele se sustenta da prestação de serviço e do pagamento feito pelo usuário do serviço. Nessas cidades onde a demanda por serviço é baixa, logo, a receita do cartório é baixa, não haveria necessidade de ter um cartório de cada especialidade. Nessas cidades, você tem um anexo, você tem cartórios que exercem a função, que exercem diversas atribuições. Você tem um cartório só que ele é tabelão de notas e ele é tabelão de protestos. Você tem um cartório só que é registro de imóveis e registro de pessoas jurídicas e títulos documentos. O importante, e isso é bastante importante, mas não é assim em todo o Brasil, é que todos os cartórios de notas sejam distintos dos registros de imóveis. Na medida em que as escrituras, elas são levadas a registro e lá ela é analisada. Não teria lógica o próprio tabelão que fez a escritura analisar se ela é possível de registro ou não. Mas ainda há, no Brasil, cartórios que acumulam essas duas atividades. Mas, de uma maneira geral, o que determina isso é o atendimento à população, o número de pessoas e habitantes do local, as características socioeconômicas do local, a demanda de serviços prestados para que haja um equilíbrio econômico e financeiro da serventia e ela consiga prestar esse serviço adequado a essa demanda. Por isso que há cartórios que têm atribuições acumuladas. Ok, pessoal? Vamos agora finalizar a nossa aula. Vou preparar aqui e falar para vocês um breve resumo de que nós falamos. Nós falamos, portanto, de todas as... Nós falamos um pouco de novo da função notarial, trazendo ali para alguns aspectos mais práticos do dia a dia. Falamos da fiscalização e da regulação. Falamos ali dos titulares e catórios, tabeliães de um lado, registradores de outro. Tabeliães ou notários? Vamos precisar de registros ou registradores? Quais são? Tabeliães de notas, tabeliães de protestos, tabeliães de contratos marítimos. Quais são os registradores? Registro de imóveis, registro de pessoas jurídicas, registro de documentos, registro de pessoas naturais e assim por diante. Depois nós vamos ver o que cada um faz. Nós falamos ali da base da regulação, ou seja, quem fiscaliza, como é estabelecido aonde tem o cartório, como é estabelecido o horário de funcionamento e as exceções do registro civil que necessita atender no sistema de plantão. Ok? Vamos embora, pessoal. Depois a gente vai tratar mais e mais desses aspectos legais, dessas normas que regem a atividade. Até mais, um abraço. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto